Pô, mas que merda É sério, cara? Mano, eu quero que a personagem que eu... não vou falar nada Adivinha com que merda que eu caí de mago, adivinha Aquela que eu mais odeio Ah, não Que foi? Essa daí não é aquela lá, é a outra Não sei, eu tô perguntando Aí eu tô rindo essa aí Essa daí é ninja, barra samurai Ela é forte Forte? Alô? Você sai de tudo com essa daí caout? Tem a primeira vez que alguém deixa você imortal e se alguém te dar a culpa de um globo com você com aquela pessoa Não deixa você ser imortal, só deixa você ser imune com a altura de grupo Não, ele... Não deixa não Ah, mas eu não usava isso quando eu tava no mato Lembra que você tava no mato? Matou, eu usava hidril Mas é por causa do item que você tava Eu não sei de barro com pirata Eu não sei de barro com pirata Pô, mas eu já ganhei velocidade de movimento E aí se eu pegar esse negócio... Vamos ver quanto de velocidade de movimento eu vou ficar com a senhora Vai 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 Vai, Rô Qual a ciência? Qual a ciência? Eu tô correndo pra senhora pra pegar as moedas Querem as moedas que o Ana tá roubando? Minha outra Eu tô roubando Eu tô roubando Eu tô roubando É o Cauã que eu queria ontar Sempre apareceu no meio Eu tentei estar vindo Ele travou o meu celular Ó aqui Eu tentei estar vindo É, eu tentei estar vindo Vai, 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 vai Calma, muito boa Eu comecei o jogo, só tava indo lá pegadinha Você começar a me bater? Eu bati? Foi o Alan que o bateu no o Não, vai, você tava me batendo Quem batendo você foi o Alan Então... Eu só tava andando aqui Ah, eu ataquei sua legítima defesa. É, mas o Kaun tá certo, foi você que ataca ele. Eu só tava vendo com a pegada de ninguém. Você acha que o Kaun não sabe jogar com esse daí? Ele só gosta, o mago publicou esse aí. Eu não sei que ele é de mago, ele não fala nada. O mago é samurai e ninja. O meu é mago, todos os clássicos, né? É, eu tô vendo a moeda. Pegar moeda, pega, mas não bate. Só não toca nessa zona, pelo amor de Deus. Agora eu tô indo roubar. Nossa, o jogo botou build padrão pra essa merda. Tô com 25% pela classe S. Beleza, classe S. Merda isso aqui. Tô falando sério, hein? Acabou? Esse barulho da minha mago é familiar, não é? É, mas eu falo não, né? Tem um monte de vezes que eu falo que eu falo disso aí. Kaun, é só você vai pegar dinheiro, Kaun? Não, o valor tá parado que quer. Eu não peguei um... Desculpa aí, eu fui ganhar velocidade com essa merda. Eu não peguei um monte de vezes que eu falo que eu falo que eu falo. Como que o valor tá parado? Eu quero entender. Tem um item. Que item que você tá pegando? Tem um item não. Tem um item. Não, não... Essa daí você tem que fazer mais dano. Não adianta fazer muita defesa que essa daí. É mais ninja essa daí que você tá. O Kaun está roubando tudo, hein? Caiocao Rondo é foda, hein? Mas agora fechou o terceiro item que eu precisava fechar, que era o de acúmulo lá do Mago lá. Agora eu não tô tão resistente agora. Ué, tô fechando. Não viu? Eu não vi o aloca do Mago em casa. Ah, meu Deus, Alã. Mardita 1. Eu tava grande. Eu tava grande, velho. Nossa. Você morreu pra ver mais. Nossa, você é burro que eu podia pegar das moedas. É, eu tava pedindo mais aqui pra lá. Com negócio de visibilidade. Eu vou pegar. Se você não pegou, eu vou pegar. Olha, galera, tô quieto. Ah, você me matou no começo. Traz batendo, mano. Só tô andando. Ah, não. Muito eternado, mano. Não tô fazendo nada. Nossa senhora. O que que é o do ninja? O que que é o do ninja que roubou alguns negócios aí? Nossa, que dano foi esse, cara? Que dano foi esse? Eu não tô fazendo nada. Não, ele não me matou três vezes, não. Eu tô tentando fechar isso. Não, eu não fui o ninja. Eu matou o ninja, mas me matou de qualquer jeito. Mas quem me matou o C foi o Calofoncela. Né? Você é o único ninja aqui. Você não tem que falar nada. Você é assassino. Né? Eu sabia. É que nem se eu falei pra você. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Eu não tô com a ulti. Eu não tô com a ulti. Senão eu matava ele. Se eu tivesse a ulti, você teria uma bosta. Deixa eu pegar alguém dessa mulher pra soar esse moleque chato? Deixa eu pegar o... Eu tô andando pegando dinheiro. Eu tô querendo andar pegando dinheiro. Donato começa a me matar. Mata, Cauã. Lague aí. Tá louco. O maluco flecha. Só pra pegar o dinheiro. Tá flechando por quê? Pra fazer o meu dinheiro. Vou pegar o negócio, ficar invisível e roubar o dinheiro. Cadê? 60% de penetração. Vai roubar pra você ver. 50% de penetração. Ela tá pensando muito agora. Mano, eu não tô roubando muito o farm. Eu não tô roubando o farm. Eu só tô aqui no meio pegando bagulho. Que dinheiro você fica andando pegando dinheiro. Isso dá quem? É, isso eu não tô roubando. Tá aqui pra pegar, ué. Tem que pegar. Ah, vem ele, ó. Não toca não, Kurt, esse negócio. Uhum. Tá quase acabando. Me falta um item só pra me fechar. Os caras quer dizer o Cauã que tá ficando, né? Eu tô querendo pegar o dinheiro e ele me mata. Cadê o dinheiro? Falta um item. Aí, fechei, fechei. Agora sim, falta o Cauã. Já? Já. Lagou nada. Trouxe, que maconha. Cauã tá dando muito dano no Alan, por quê? Por que você tá dando tanto dano no Alan? Ok, não foi defesa. Olha, eu não fui defesa física. Só vem dois mapas. Não, eu nem vi que eu pedi que eu defesa. Nossa, você é burro. Eu não fui defesa física contra a mapas. Não, eu não percebi que eu fiz uma de defesa física. Você já não ia morrer se não tivesse defesa. Aí você faz defesa física. Não, eu fui derrata. Eu só não vi que eu vou te derrata. Eu tô fazendo um monte de... Odeio essa maga que eu tô comentei. Já vem ele. É uma erlita que eu sei lá. Não, não, não vem ela. Não vem ela. Mata ele, Cauã. Mata ele. Não é ainda. Tá fechando por quê? Mata ele, Cauã. Mata ele, Cauã. Mata esse troca, pelo amor. Eu tô sem hit. Vem cá. Vem cá. Agora eu te matei. Eu tô sem hit ainda. Ah, todo mundo tá full build, né? Quem que ganhou essa merda? Nem vem ela, nem vem ela. É, vai assim, nem vem. Como que o Alan recuperou a vida do nada? Ah, não tô ligando. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Eu vou matar o Alan, sai daí. Quero o Alan, cadê o Alan? Nossa Senhora, mata, mata sua Alan, aproveita aqui ó, aproveita aqui ó, aproveita. Porque você é ninja. Ah, vai começar a chorar já. Ah, ele tava reclamando e eu tô chorando. Pode chorar com. Então fala, quem foi o melhor da partida? Perguntei quem foi o melhor, não perguntei. Vai, chora, vai. Nossa, eu peguei a bosta aqui também, né? Fazer o quê? É, eu não sei o que ela tá aqui. Falando você não sei. Ah, não, não sei o que ela tá aqui. Riquinho, Riquinho procurando, eu vou fazer ele, ele corre. Procurando, eu não acho que o Alan... Podem. Peraí, como que o Alan assiste? Não tem amigo? Eu também não entendi.